Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é mais um vídeo de faça e venda. Trouxe para vocês Beats Brownie, que fica maravilhoso o resultado. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Não esquece de conferir sempre a descrição que eu deixo tudo certinho, tá? Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Então vamos começar, pessoal. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate nobre meio amargo. Tem que ser chocolate nobre, não pode ser chocolate fracionado. 40 gramas de manteiga ou margarina sem sal. A margarina tem que ser com no mínimo 80% de lipídios, ok? 140 gramas de farinha de trigo sem fermento. 160 gramas de açúcar refinado eu estou utilizando, mas pode ser o cristal também. Aqui eu estou utilizando cacau em pó, 20 gramas, mas pode substituir por chocolate em pó. Vou deixar a quantidade aqui embaixo na descrição. E 3 ovos médios. Então eu vou começar derretendo o meu chocolate junto com a minha manteiga ou margarina. Eu vou derreter no micro-ondas em potência média de 30 em 30 segundos até derreter completamente. Mas você pode derreter em banho-maria também. Derreti completamente, olha a textura que ele fica. E agora eu vou começar a acrescentar os ovos. Então eu coloco um ovo por vez e vou misturar até ficar homogêneo. Não precisa ficar batendo essa massa, ok? Essa misturinha vai ficar parecendo uma ganache, tá? Então a gente não pode bater muito. Pode misturar com o fuê ou com uma espátula. É só incorporar os ovos. Misturei os ovos, daí agora eu vou acrescentar o meu açúcar. Também misturo ali brevemente somente pra incorporar o açúcar. Essa massa não pode ser batida muito forte por muito tempo, tá? Porque a gente não quer uma massa de bolo normal. Então eu só misturo muito bem até ficar homogêneo. Agora eu vou colocar o meu cacau em pó. Aqui eu estou utilizando o cacau 100%. Mas você pode utilizar o chocolate 50%. Cuidado na hora de misturar o cacau ou o chocolate. Porque ele é muito fininho e ele sai voando pra tudo que é lado. Então mistura ali delicadamente. E agora pra finalizar, eu acrescento a minha farinha de trigo. Eu esqueci de falar, mas quando eu comecei a separar os ingredientes, eu já liguei o meu forno pra pré-aquecer em 180 graus. Tempo de forno e temperatura vai variar muito de um forno para o outro. Se é um forno pequeno, um forno maior. Enfim, fica de olho no seu forno aí, tá bom? Então, massa bem homogênea. Daí agora eu vou raspar com uma espátula de silicone pra certificar que tudo misturou muito bem. Pra poder colocar na nossa forma. E olha a textura dela. É uma massa mais pesada assim. E é normal, tá bom? Aqui eu tenho uma forma 30 por 20. Untei apenas com papel manteiga e vou despejar toda a minha massa. Depois de despejar minha massa, vou levar no forno. E no meu forno leva aproximadamente 30 minutinhos. Massa pronta e completamente fria. Agora eu vou cortar com vocês. Então aqui, pessoal, eu recomendo utilizar uma espátula de silicone que facilita bastante. E eu vou cortar ali, ó, medindo no olho mesmo. Não medir certinho. Mas se você quiser cortar ali certinho a medida, todos iguais, fica a critério de vocês. Depois de cortar todo o meu brownie e derretir o meu chocolate. Aqui eu tenho 400 gramas de chocolate fracionado. E, gente, eu recomendo que você utilize um recipiente pequeno, tá? Porque o brownie é tão pequenininho. Se você utilizar um recipiente muito grande, você vai precisar colocar muito chocolate. Então, eu vou passar ele pelo chocolate e vou colocar sobre um papel manteiga pra secar. O chocolate fracionado, quando o tempo tá legal, não tá tão calor, ele seca super rápido. Mas, se tiver necessidade, você pode levar na geladeira aí por, no máximo, uns 5 minutinhos. Vou acelerar um pouquinho o vídeo agora, mas não tem segredo. Vai passando, deixa escorrer um pouquinho o chocolate e coloca pra secar. Depois de passar todos os brownies e tiver completamente seco, aí eu vou embalar. Aqui eu vou utilizar uma embalagem de celofane e tô dando uma opção pra vocês, tá? Vocês podem colocar aí uma embalagem maior, uma embalagem menor. Enfim, abusem da criatividade. Então, eu vou colocar aqui 10 unidades. Eu não vou pesar, eu vou contar mesmo 10 unidades de brownie. Depois eu vou fechar com um fechinho prático, mas pode colocar uma fita de cetim, fitilho, barbante, enfim. Não esquece de conferir aqui embaixo a descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Que eu deixo tudo certinho, a quantidade de ingredientes, a quantidade que rendeu, o valor gasto, o valor pra venda. Então, sempre confere aqui embaixo, tá bom? Então, eu finalizei aqui o meu pacotinho. E esse é o resultado de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês e provem, porque fica maravilhoso e vende super bem, tá? Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau!